E aí galera, beleza? Hoje eu vim falar um negócio muito legal para vocês, todos que trabalham com audiovisual, com games, com música ou com qualquer coisa que precise de áudio, ou seja, pessoal que trabalha com mídia. A gente vai falar sobre equalizadores. Os equalizadores são ferramentas muito antigas e muito, muito úteis, talvez as mais usadas em todo o processo de tratamento de áudio, de mixagem, de gravação e etc. Mas Alvin, afinal, o que são os equalizadores? Os equalizadores, eles surgiram para filtrar as frequências dentro da comunicação. Inicialmente, eles foram usados na telecomunicação e em outras funções diferentes, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Você clicou nesse vídeo porque você quer saber sobre equalizações dentro do áudio, da música e etc. Basicamente, os equalizadores são formados por filtros que balanceiam a resposta de frequência do sinal, do sinal de qualquer coisa que você tiver gravado ou então estiver gravando ou reproduzindo ao vivo através do sistema de som. Então, basicamente, equalizadores são grupos de filtros que controlam a resposta de frequência de um determinado sinal. Mas afinal, Alvin, o que são os filtros? Filtros são circuitos que ampliam ou atenuam um conjunto de frequências específico. Se você quer dar mais intensidade, você amplia essa frequência com um ganho. Se você quer diminuir a intensidade, você atenua. Bem simples. De maneira prática, galera, a gente pode afirmar que os equalizadores têm quatro tipos diferentes de filtros. Os de passa alta e baixa, os de pique, os de prateleira e os de notch. Então, o filtro de passagem, de corte, ele basicamente faz uma curva e filtra todas as frequências a partir de um determinado ponto. Não significa que ele vai simplesmente cortar tudo aqui. Ele vai começar a atenuar um ponto até o final do outro ponto. Essa curva a gente chama de slope e ela é determinada em decibéis por oitava. Então, você pode ter uma curva mais fechada ou mais aberta. Nós temos dois tipos de filtros de corte e de passagem, que são os de passa alta e os de passa baixa. Os filtros de prateleira já formam uma curva a partir de uma determinada frequência e depois estabelecem uma linearidade a partir de uma outra frequência. Essa frequência a partir da qual estabelece a linearidade, a gente chama de frequência de turnover, ou em português, frequência de sintonia. Bem como os filtros de passagem de baixa e de alta, o shelving também tem os shelvings de baixa e de alta. Aí vai depender se você está atenuando ou se você está dando mais amplitude ao sinal. Ou seja, se você está atenuando, você está usando uma equalização subtrativa. Se você está dando mais amplitude nas frequências, você está dando uma equalização aditiva. Já o filtro de pique ou bel, ele forma um pico, como o próprio nome já diz, e esse pico tem um fator Q, ou seja, ele trabalha com uma largura de banda. Quanto maior o fator Q, menor a largura de banda. Então, ele atua sobre menos frequências. Ou seja, você consegue trabalhar bem a largura dele e fazer ele trabalhar sobre mais frequências ou menos frequências. Essa largura de banda, às vezes, você vai encontrar com o nome de bandwidth, que é a mesma coisa em inglês. Notch. É um filtro bem fininho. A direção que a gente pode fazer em português disso é entalhe, chanfradura, ou corte muito fino, ou qualquer coisa do tipo. Basicamente, ele corta todas as frequências colocando um high pass filter para cá, ou aliás, um low pass filter, vocês estão vendo para cá, e um high pass filter para cá. Então, ele cola esses dois com o slope bem fininho. Então, ele consegue fazer cortes bem profundos e bem finos com o Q muito alto. Esse fator Q é o que a gente chama de quality factor, que é o fator de qualidade. Como eu falei, ele também tem no Bell. Só que o funcionamento do Notch é bem diferente. O Notch trabalha simplesmente com esse high pass filter, ou aliás, o low pass filter, e o high pass filter colado com o outro. Legal, galera! Agora vocês já entenderam como funcionam os filtros. Então, pensem no seguinte, um equalizador é composto de diversos filtros que interagem uns com os outros. Ou seja, quando a gente mexe em um filtro, ele acaba mudando um pouquinho o outro. Além disso, ele também tem uma pré-amplificação própria dele. Ou seja, ele muda alguns fatores ali da própria resposta dos transientes. Então, não é simplesmente tirar uma frequência ou colocar uma outra frequência. Um exemplo de como interagem nos filtros é assim. Basicamente, se você de repente faz um shelving ali em 300, e depois você faz um peak em 1000, e depois você faz mais um corte ali em 3000, e depois você faz mais, de novo, um outro corte em 120, porque você não ficou satisfeito com aquele 300. Tá bem estranho aí a minha voz, né? Perceberam como um filtro interagiu com o outro? Quando eu mexi num, o outro também mudou um pouquinho. Não ficou simplesmente estagnado. Essa é a grande sacada do equalizador. Um filtro interage com o outro. Beleza! Alvin, agora eu já entendi como funciona a interação entre os filtros no equalizador. Mas como funciona? Como eu uso o equalizador do meu amplificador de guitarra? Como eu uso o equalizador da minha mesa da Behringer? Como eu uso o equalizador do meu plugin de boutique que eu tenho em casa? Como eu uso o meu equalizador gráfico lá, cheio de botõezinhos, etc? Bem, a gente vai ver isso agora mesmo. Basicamente, existem quatro tipos de equalizadores. O não paramétrico, o semi paramétrico, e o que às vezes as pessoas chamam de totalmente paramétrico, e às vezes paramétrico. Eu gosto de chamar de paramétrico. O equalizador não paramétrico não permite que a gente selecione as frequências sobre as quais os filtros atuam, e nem o fator Q, e nem o slope, e praticamente nada. Você simplesmente pode dar ganho ou atenuar em umas frequências pré-estabelecidas com tipos de filtros pré-estabelecidos. Então, se ele tem lá um shelf, ele tem um shelf, você não pode trocar esse filtro. Ele também tem um determinado slope, ele vai continuar com aquele slope. Ele tem uma frequência específica a partir da qual ele atua, e uma frequência de turnover, e é isso aí. Ele vai manter essas frequências, ou então ele vai variar de acordo com o que você dá ganho ou tira ganho, mas você não pode selecionar elas manualmente. Qual a frequência que fica? Aqui, ali. Sabe seu amplificador de guitarra? Ele tem aqueles três nobezinhos lá, né? Treble, middle e bass, ou às vezes counter, que ele tem em vez ali do treble, ou junto com o treble, enfim. Esses equalizadores, eles são equalizadores não paramétricos. Você simplesmente pode dar ganho ou então baixar. O treble dele é um shelf de frequências agudas, ou seja, você aumenta ou diminui as frequências agudas de acordo com o que você gira o nobe. O middle dele é um peak de frequências médias, e o baixo dele é um shelf de frequências graves. Só que a guitarra tem uma resposta de frequências bem média, é um instrumento que trabalha na região média. Então não espere do seu amplificador de guitarra que ele vá ter um hiperagudo ou um subgrave. Não é o foco deles. O equalizador semi-paramétrico, ele permite que a gente selecione as frequências sobre as quais os filtros atuam. Ou seja, se eu tenho lá um shelf de agudo, eu posso selecionar se ele está em 8.000, se ele está em 10.000 e etc. E se eu tenho também um médio, eu posso selecionar se ele vai ficar em 800, em 1.200 e etc. Então, você não pode mudar o tipo de filtro que é, mas você pode selecionar a frequência. Você também não pode mudar, uma coisa muito importante que você seleciona ele, que separa ele dos outros equalizadores, é que você não pode selecionar o slope e nem o fator de qualidade, que é aquele key factor que a gente falou antes. Existem equalizadores que só possuem um filtro semi-paramétrico, ou seja, você só pode selecionar a frequência de um filtro apenas. Como é o caso daquele equalizador nas mesas mais populares do Brasil, que são as Behringer's. Você tem um equalizador lá nos primeiros canais dela, com as entradas de microfone, que você pode selecionar qual frequência que atua o middle dele, que é um peak do middle. Já os equalizadores totalmente paramétricos, ou paramétricos, tem gente que gosta de fazer uma mudança de classificação entre um e outro. Simplesmente porque em alguns você pode selecionar especificamente o tipo de filtro que está atuando, em outros não. Mas eu prefiro generalizar eles e o fator mais importante é que a gente pode selecionar a curva do slope e o fator Q, o fator de qualidade, ou seja, a largura de banda dele. Quanto maior o Q, menor a largura de banda. Então, esses são os equalizadores paramétricos, aqueles que permitem que você selecione o slope e o fator de qualidade. O equalizador clássico que a gente já tem hoje dentro do áudio digital e que eu usei muito aqui e é totalmente paramétrico, é esse que a gente usou direto aqui no vídeo, que é o FabFilter Pro Q. Mas não só os equalizadores digitais dentro do seu computador, que são totalmente paramétricos. A gente tem umas belezas analógicas e também os plugins dessas belezas analógicas que vocês podem encontrar em algumas mesas, lá da Midas, da Neve, da SSL e etc. Eles são excelentes e eles são totalmente paramétricos. Então, galera, os equalizadores não são simplesmente ferramentas que você dá ganho em determinadas frequências ou diminui outras, etc. Eles fazem mais do que isso, bem mais. E o funcionamento dos filtros também é um pouquinho mais complexo do que a gente conseguiu abordar aqui nesse primeiro vídeo sobre equalizadores. Então, basicamente, o que acontece? Eles têm distorção harmônica, eles têm umas frequências de ressonância. Então, quando você faz um tipo de corte, ele tem uma ressonância em uma outra frequência ali perto daquele corte. Existem diversas variáveis dentro dos próprios equalizadores que fazem com que a gente escolha entre um ou outro por uma determinada coisa dentro da música. A gente tem filtros de Bessel, de Chebchev, de Butterworth e etc. Tem várias variáveis eletrônicas aí que a gente não vai conseguir entrar em detalhes aqui. Mas esse é um papo para um outro vídeo. Então, continuem estudando equalizadores e, acima de tudo, sigam o ouvido de vocês. Se vocês forem escolher entre um equalizador ou outro, vocês vão ouvir ele, vocês vão dar ganho em determinado filtro ou em outro. E isso vai fazer bastante diferença na distorção harmônica, no comportamento dos transientes mesmo, dentro daquelas frequências, na velocidade com que ele atua ou não. E o seu ouvido vai sempre te orientar muito bem nesse sentido. Então, sempre seguir o ouvido é uma ótima dica para quem quer começar a usar os equalizadores diferentes e testar entre um e o outro. É isso aí, galera! Se vocês curtiram esse vídeo e querem acompanhar mais coisas sobre os equalizadores ou ver todo o conteúdo que a gente passou nesse próprio vídeo, vocês podem clicar nesse cardzinho aqui em cima, que tem um e-book bem detalhado sobre equalizadores e filtros. Se vocês curtiram o vídeo, não se esqueçam de dar um like aqui embaixo e de acompanhar o nosso canal. Se tiverem alguma pergunta ou uma sugestão de conteúdo para a gente fazer, é só escrever aqui nos comentários ou entrar lá na nossa página do Facebook e fazer o seu comentário. Valeu? Um abração! Tchau, tchau!